Fala galera, trader originário, já deixa o seu like, inscreve no canal, que que é isso hein galera, o que aconteceu com o mercado aí, o mercado derretendo, BTC mesmo derretendo, olha aí o BTC aí ó, se BTC tá derretendo, imagina as outras moedas aí galera, o mercado tá sangrando hoje hein, sexta-feira, só não é sexta-feira 13 hein, mas olha aí, derretendo galera, tudo derretendo aqui, misericórdia. Então pessoal, se as grandes estão derretendo, imagina as pequenas, imagina a moeda meme, olha aí, tudo, 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 e muitos países aí falando que não é, você tá querendo banir, BTC, então essas coisas influenciam muito tá, e a nossa Comarket aqui ó, a Baby Doge, o que que ela falou aí, Comarket Cap, nossa comunidade é mais de 1 milhão e 300 milhões de, 1 milhão e 300 mil detentores aí de Baby Doge, tá, e está tentando verificar nosso fornecimento em sua plataforma, há mais de 6, o que, 6 meses galera, sem qualquer ajuda, enviamos vários questionamentos, na Congec, o Noz classificou e verificou o fornecimento no número 114, então quer dizer, será que tem alguma rígida pessoal, a Comarket com a Baby? Não é possível, não quer deixar ela decolar, porque em vez de colocar e atualizar o que tá acontecendo com a Baby, não tá atualizando, e a Congec foi rápido de VUP. É, pessoal, muito quer parar a nossa Babyzinha aí, mas não vai conseguir não, hein, pessoal, muito fácil comprar essa moeda, não sei onde comprar, corretora Gate U, link abaixo aí na corretora Gate U, mas olha o que aconteceu com a nossa Baby Doge hoje, galera, uma queda linda, mas por que você tá falando linda? Ué, porque a gente que acredita num projeto, pessoal, quanto mais cai, mais a gente vai fazer o que? Aporte, é, assim mesmo. O iniciante, o que que ele faz? Ele vai comprar só na Euforia, que é o que? Ele compra no topo, lá no topo. E a pessoa que já tem o conhecimento, ele vai comprar sempre nessas quedas bruscas, um preço bom pra comprar mesmo seria aqui, ó, mas tá muito longe da moeda vir aqui, tá? Então, mais ou menos aqui, em vista de antes tá num preço mais ou menos, só que aqui nós temos um pavio muito forte, esse pavio isolado aqui é muito forte, Provavelmente chegar aqui ele vai, chegar aqui vai reverter, beleza, galera? Não tem o que fazer não, Baby Doge aí. E como que tá a nossa queridinha? Olha aí. Tá começando a ficar verde, a plantação tá verde e depois da plantação vem a colheita, galera. Aproveita, já deixa o seu like, escreve no canal, entra no grupo do Telegram, pessoal, no grupo do Telegram aí, lá a gente troca maiores dúvidas, maiores informações, trazer conteúdo de primeira mão, lá a pessoa se ajuda, como vender no automático, a maioria não sabe como vender no automático, beleza? E tem o nosso curso apenas R$1,97, pessoal, vocês vão aprender tudo isso aqui, vai aprender como cadastrar na corretora, como fazer o básico do básico aí, tá? O que que é que é que é que é que você vai aprender a pegar lançamento por apenas R$199, R$197, a maioria perde isso aí diariamente. Então vamos pegar aqui, vamos ver algumas carteiras aqui de compra da Baby Doge aí, galera. R$214,00 aqui, ó. Pessoas novas vindo pro projeto, isso que é bom, ó, R$1.314.000, hoje você tá R$1.312.000, mesmo caindo, pessoal, tá vindo muita gente, porque ninguém quer ficar fora depois pra ficar naquela, ah, se eu tivesse comprado, ah, se eu não tivesse vendido, tipo, Shiba Inu, essas moedas, todo mundo passou por isso, né? Ah, eu tinha moeda, mas eu vendi. Então, a maioria não quer cometer esse erro, né? E tá aí, galera, o pessoal tá vindo aí com força. A Baby Doge aí, com um ano, vai ter uma queima muito grande, tá? E as principais notícias, pessoal, tá aqui, ó, Neymar paga R$3.000.000 no NFTs, tá? Então, quer dizer, muita gente vindo pra esse mercado e quem focar em moeda metaverso vai se dar bom, hein, galera? Tem aí, na Coetorogate U, tem a Sandy, tem a Mana, então tem outras aí, pessoal. Não fique de fora, esse projeto tá vindo com tudo. Queda aí, Bitcoin, continua com perda de 10% em 24 horas, tá? Sempre analisando aqui. E a queima, galera, a queima, nós gostamos de ver a queima. Então, em 24 horas teve 65 trilhões de queima, tá? Nas últimas horas, 2 trilhões e 720 milhões de queima de moeda aí. Então, quer dizer, quanto mais cai, por um lado, pra quem é rodo de verdade, é bom. Por quê? Porque mais eles vão queimar a moeda, pra tentar alavancar o mais rápido possível. Então, quanto mais queima, melhor vai ficando, tá? E quando completar um ano, diz que vai ter queima aí de 4 trilhões aí. Isso vai dar um impacto muito grande. Quem tem a moeda agora, vai beber água limpa, galera. Quem tiver essas moedas aqui, vai beber água limpa, beleza? Então, essas queimas aí da Baby Doge ao vivo, carteira de queima ao vivo aí, tá? Ao vivo e as cores aí, ó. Então, a nossa Baby Doge é questão de tempo aí, pessoal. Vai entregar o que promete. Pra quem acreditar, quem não acreditou, vai lá e vende, pessoal. Pode vender. Depois fica naquele choradeiro, igual aqui, ó. Muitos aqui vendendo, ó. Alguns aqui vendendo. Beleza? Então, acredito no projeto, não saio desse projeto por nada. Até porque diversificar o capital tem que ter no mínimo aí umas 20 moedas aí, tá? É assim que é o Holder. O Holder é mador, ele investe em duas. E aí, quando dá queda, ele fica doidinho. Porque as duas tá caindo, ele não diversifica. Que é o quê? Equilíbrio. Então, no curso aí de R$197, vai te ensinar tudo, esse passo a passo aí. Beleza? Quem gostou, deixa o seu like, inscreve no canal. Trader Arruginária. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau.